A busca pela segurança é natural em nossa sociedade. Proteger e defender quem amamos é também prova de força. Em todos os momentos, as Forças Armadas atuam de forma integrada para garantir ao nosso povo o exercício de seus direitos, assistência, amparo e maior qualidade de vida. Mesmo quando não são vistos, os militares se fazem presentes em exercícios e operações em busca de manter elevada a capacidade de pronta resposta. 24 horas por dia em toda a extensão do território nacional. Homens e mulheres da Marinha, do Exército e da Aeronáutica trabalham para garantir a soberania do Brasil. Há 23 anos, o Ministério da Defesa assegura de forma conjunta e sinérgica o preparo das forças singulares para a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. A atuação integrada entre militares e civis aprimora a missão da pasta de proteger o povo brasileiro e projeta o país no concerto das nações. Os valores que integram as Forças Armadas e as suas responsabilidades constitucionais levam segurança, modernidade e bem-estar para todo o país e transmitem à sociedade que o futuro só é feito com uma nação livre. Ministério da Defesa. Há 23 anos defendendo o nosso país e a gente brasileira. Encrençoadas Há 24 anos defendendo o nosso país e amizando o nosso país efi. Obrigado.